Olá, sou o João, sou aluno do terceiro ano do curso de solicitadoria. Vim para a Portugalense porque tenho a noção que é uma universidade conceituada e porque recebi vários feedbacks positivos de colegas que por cá passaram. Na Universidade de Portugalense há um enorme espírito de acolhimento por parte dos docentes, dos funcionários e dos colegas que se mostram sempre disponíveis para ajudar, para onde mais precisamos. Na Universidade de Portugalense há ainda um espírito de uma relação de proximidade entre os docentes e os alunos que potencia o ensino e é uma mais-valia para todos nós. É uma universidade exigente que nos cria desafios diários e que dessa forma nos prepara adequadamente para ingressar no mercado de trabalho. Por tudo isto, recomendo à Universidade de Portugalense a quem esteja interessado em ingressar na vida académica. Legenda Adriana Zanotto